Olá a todos sejam bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos te ajudar a limpar aquela cerâmica encardida que insiste aí encardir com o longo do tempo dos anos na casa que você acabou de alugar de comprar tá encardida aquela cerâmica olha só que eu vou te ensinar uma receitinha super fácil que vai te ajudar muito para começar na nossa receitinha você vai precisar usar o limpa alumínio sim limpa alumínio isso vai ajudar a facilitar na hora da limpeza aí da tua cerâmica do teu piso encardido são necessários aproximadamente 70 ml está bom 70 a 100 ml para 5 litros de água e vai precisar também aí de álcool álcool é você pode utilizar caso você não tenha esse álcool liquidozinho usa aquele álcool em gel também que não terá problema vai fazer o mesmo efeito tá bom o álcool vai ajudar além de higienizar ele vai ajudar numa secagem mais rápida repetindo aqui passam de 70 a 100 ml para 5 litros de água de limpa alumínio e 200 ml de álcool para 5 litros de água feito isso não tem mais segredo dois ingredientes que vocês vão utilizar estou usando dessa marca tá bom pode utilizar da marca que você tiver na sua casa é só limpar joga água espalha aí você pode limpar com o seu próprio paninho ou pode utilizar uma vassoura própria enfim você pode fazer do jeito que você tem costume de fazer aí na sua casa você vai ver que vai limpar bem mais fácil vai desencar de mais fácil e você vai poder aproveitar aí a sua casa limpinha do jeito que você gosta do jeito que você merece agora eu quero pedir muita ajuda de vocês quero pedir a inscrição de vocês quero pedir o like de o like ajuda muito aqui na divulgação do canal então eu conto muito com esse like tá certo aproveita e comenta aqui embaixo de onde que você está nos assistindo e se você já passou por alguma situação do tipo precisar limpar e nenhum produto de limpeza resolver o seu problema então aproveita e me conta aí aqui embaixo é o que que você usou vamos compartilhar experiência vamos compartilhar conhecimento tá bom vou ficando por aqui espero ter ajudado comenta volta e comenta aqui se serviu se te ajudou tá bom vamos ficar muito gratos muito agradecido até o próximo vídeo